Um leitor traz uma interessante questão. Remissão da pena. Deve-se escrever remissão com C cedilha ou com dois S's? A primeira observação que se deve fazer é que os dois vocábulos existem em português, mas têm eles significados totalmente distintos. Em primeiro lugar, remissão com C cedilha significa resgate. É nesse sentido que se diz que a remissão do homem exigiu sangue divino. Em termos processuais, fala-se em remissão da execução, fala-se em remissão de hipoteca, remissão de bens. Em todos esses casos, o significado é esse de resgate, de recuperação. Já remissão com dois S's significa perdão em síntese. E aí nós temos, em sentido laico, nós temos exatamente a remissão dos pecados, perdão dos pecados. De maneira específica para a questão do nosso leitor. Remissão de pena com C cedilha ou com dois S's? Em primeiro lugar, remissão de pena pode ter o sentido de resgate da pena, em que o preso trabalha para resgatar dia da pena dele, para não ter que cumprir determinada pena. Então, nesse sentido, se pode falar em remissão da pena com C cedilha. Mas existe também remissão da pena com dois S's, significando perdão da pena, como se dá nos institutos da graça e do indulto para o apenado. Sintetizando assim para o leitor, a expressão remissão de pena, tanto é correta com C cedilha, quanto com dois S's, dependendo do sentido que a palavra tiver no contexto. A JBS assumiu um compromisso global, NET Zero 2040. Ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS exige desmatamento ilegal zero dos seus fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS NET Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.